O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Geraldo Cleófas Dias Alves, nascido em Barão de Cocás, no dia 16 de abril de 1954, mais conhecido por Geraldo Assoviador, foi um jogador brasileiro que jogava no meio campo. Uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos anos 70, Geraldo era conhecido pelo seu excepcional controle de bola, visão de jogo e o futebol alegre. Por jogar cantarolando, ganhou o apelido de Assoviador. Para o historiador Luiz Antônio Simas, a maneira de ser de Geraldo era uma marca de sua brasilidade. Esse hábito de jogar assoviando deu a Geraldo a fama de responsável, irreverente, descompromissado, chupa sangue e outras baboseiras do gênero. Queriam que o neguinho Geraldo, mineiro de Barão de Cocás, se comportasse como um respeitável centro-médio europeu, de senho franzido e olhar de touro brabo, uma espécie de candidato à meia-direita da seleção da Escócia. Mas Geraldo era brasileiro. Sua morte prematura causou comoção no país, principalmente entre os companheiros de profissão. Por conta disso, dias após sua morte, Geraldo foi homenageado com a disputa entre Flamengo e seleção brasileira de uma taça que levou seu nome, com o objetivo de arrecadar dinheiro para sua família. Geraldo era um dos cinco rapazes, de um total de nove filhos, de uma família que pôs em campo cinco jogadores de futebol, dos quais três se destacaram. Lincoln, o mais velho, jogou no América e no Atlético Mineiros, enquanto Washington atuou no rubro-negro como zagueiro central, mas só ele se tornou um mastro maior. Contemporâneo de Zico, Geraldo começou sua carreira nas divisões de base do Flamengo no final dos anos 60 e morava nas dependências do clube, no Morro da Viúva. Um dia, o treinador Mário Jorge Lobo Zagallo descobriu seu futebol em um dos treinos do juvenil. No dia seguinte, Zagallo trouxe o garoto, assoviador, para treinar no elenco principal. Com o clube, foi campeão da Taça Guanabara de 73 e campeão carioca de 74. Segundo o manac do Flamengo, de Clóvis Martins e Roberto Assaf, Geraldo disputou 168 jogos com a camisa rubro-negra, 94 vitórias, 40 empates, 34 derrotas, e marcou 13 gols. Geraldo estreou na Seleção Brasileira na Copa América de 75. Ao todo, fez sete jogos pela Seleção Brasileira. Com acompanhamento médico regular, como é comum aos atletas profissionais, descobriu-se que Geraldo tinha inflamações crônicas na garganta e o departamento médico do clube recomendou a retirada das amígdalas. Sua operação foi agendada para o dia 25 de agosto de 76. Porém, por questões burocráticas, Geraldo só foi internado no dia seguinte, desfalcando a equipe que jogará no dia anterior em Fortaleza contra o Ceará. Geraldo deu entrada no Hospital Rio Cor, em Ipanema, para retirar as amígdalas quando o relógio marcava às sete horas da manhã do dia 26. Pouco tempo depois, o médico otorrinolaringologista, Wilson Junqueira, iniciou os procedimentos e aplicou o anestésico local. Vinte minutos após o início da cirurgia, Geraldo se sentiu mal e seu coração parou. A equipe médica tentou reanimá-lo com injeções e choques elétricos. Às 10 horas e 30 minutos, Geraldo sofreu uma segunda parada cardíaca e faleceu vitimado por um choque anafilático causado pela anestesia. No dia de seu enterro, em Barão dos Cocais, a prefeitura decretou o feriado e uma multidão de cerca de 3 mil pessoas acompanhou o sepultamento do seu filho mais ilustre. As bandeiras nacional e do município tremularam com uma faixa preta em sinal de luto. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de uma das maiores revelações do futebol brasileiro na década de 70, seguem algumas de suas conquistas individuais. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.